Muito bem, vamos dar um pulo agora até a CBN, lá em Campo Grande, que está de aniversário, que hoje é feriado lá na capital. Olha que dia belíssimo aí na cidade morena. Se eu não me engano, o senhor deve estar aí próximo ao Hospital HG do Exército, região do bairro Planalto. Bom dia, Gerson. Como está a programação hoje aí na cidade morena? Bom dia para vocês, El. Bom dia para todos aí em Três Lagoas. Eu estou aqui na Ola Morena, em Campo Grande. Hoje, Campo Grande completa 125 anos. Parabéns para a nossa capital. E nós tivemos hoje, então, segunda-feira, nessa manhã gelada, viu? Nós tivemos o tradicional desfile de comemoração. Bom, o desfile não foi aqui na Ola Morena. Eu estou aqui agora para mostrar para vocês também um outro ambiente muito turístico, também muito conhecido aqui de Campo Grande, que é a Ola Morena. Mas o desfile foi realizado lá na Rua 13 de Maio, em esquina com a Avenida Afonso Pena, durante toda a Rua 13 de Maio, tá? Como é tradicionalmente já realizado por lá. Ontem foram montados todos os palanques e também arquibancadas para a população poder ir lá curtir esse evento tradicional aqui já em Campo Grande. Então, cerca de 20 mil pessoas estiveram presenciando por lá durante esse desfile tradicional do aniversário da capital, tá? Ao todo, 52, 54, na verdade, instituições desfilaram por lá, com ao todo 5 mil pessoas desfilando, então, pela Rua 13 de Maio. Eu estive por lá nessa manhã, conversei com as pessoas, muitos estavam gostando do desfile, muitos saíram cedo de casa para acompanhar também, né? Para poder garantir um bom lugar e acompanhar esse desfile tradicional aqui de Campo Grande. Hoje, a nossa capital, então, completa 125 anos de história, tá? Aqui em Mato Grosso do Sul. Hoje, desfilaram, então, por lá, diversas escolas municipais, instituições de ensino estaduais e também federais e também que o pessoal mais gosta ali ao final do desfile, né? Que é a Polícia Civil, a Base Aérea, a Polícia Militar, a Guarda Civil Metropolitana, porque elas vêm com as viaturas, as viaturas da Segurança Pública do Estado. Todo mundo gosta muito, né? Então, hoje foi esse o desfile aqui de Campo Grande. É só uma das coisas que foram realizadas hoje. Também teve, durante a manhã, a famosa Corrida do Facho, que é a já tradicional corrida aqui da capital, que ela é realizada antes do desfile. Então, a Corrida do Facho hoje teve aí cerca de 10 equipes femininas e 11 equipes masculinas que correram ali durante a Rua 13 de... pelo percurso da Rua 13 de Maio também. Então, esse foi aí o comecinho da nossa comemoração aqui na capital, Isabel. A Corrida do Facho, depois do desfile já tradicional, com mais de 20 mil pessoas indo ao centro da cidade, mesmo no frio, para acompanhar ao vivo.